E olha só, galera, finalmente o meu primeiro item no Roblox aqui é a Katana do Zoro Shisui, velho. Tá, o item da Robux. Primeiro link na descrição se você puder comprar. E se você não puder, pelo menos entra ali no item e dá um favoritinho aqui embaixo, mano, que vai me ajudar muito. Olha só como que eu tô bonito com essa Katana, galera. E vou sempre estar deixando o primeiro link da descrição aí a Katana pra vocês, se vocês quiserem comprar, tá bom? Se vocês não puderem, pelo menos divulga pra um amigo de vocês. E vamos pro vídeo. Então vamos lá, meus queridos. Primeiramente, olha aqui o meu Star Platinum que eu acabei de tirar, velho. O Star Platinum Shine, né? Ele nem se chama Star Platinum, na verdade, né? Vamos colocar ele no Storage só pra vocês terem uma ideia como ele se chama aqui, ó. Ó, vamos colocar ele aqui no Storage. Ele é o The Platinum. O nome dele é até diferente, né? Porque ele é um Shine e eu só preciso agora de uma flecha Requiem pra conseguir fazer aqui o Star Platinum The World. Apesar de que esse aqui já dá time stop, já faz o suficiente. E vamos fazer uma das coisas mais difíceis aqui que tem nesse jogo, que é derrotar o Jill. E eu aprendi um esquema perfeito pra derrotar ele aqui. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É, obviamente, eu posso acabar errando aqui e morrer. Mas, mano, se seguir isso aqui perfeitamente, mano, você não vai morrer nunca, velho. Pelo menos com o Star Platinum, né? Eu começo com esse ataque e beleza. Tá lagando um pouco, né? Mas isso aqui é normal do jogo. Nossa, eu deixei ele teleportar em mim e não podia ter deixado, né? Então... Então, vamos dar o kick barragem aqui. E a gente vai ficar fazendo de tudo pra derrubar ele várias vezes. Então, a gente vai derrubar aqui e a gente vai socar perto dele aqui também, ó. Então, a gente vai pegar, mano. E assim a gente vai derrotar ele, cara. Então, ó. Carregou aqui, derruba ele de novo. Chega perto. Dá vários socos. E aí você dá a sequência, mano. E você pega ele, mano. Não tem como perder, cara. Sério. Não tem como perder. Fica muito fácil. É um pouco demorado? Demora. Porque se ficar derrubando ele toda hora, não tem como fazer muito combo. Mas é a melhor forma de ele não te atingir, tá ligado? Às vezes pode acontecer de te atingir. Mas, mano, é uma boa sequência, cara. Dá pra derrotar aqui. E a gente não dá tempo pra ele, entendeu? Não dá tempo pra ele responder. Se você não der tempo pra ele responder, não tem como, cara. Vai dar tudo certo, velho. Olha aí, ó. Eu já soco. Tá vendo, ó? Ele não tem tempo de resposta. Tá vendo, ó? Já dá o soco. Ah, aqui lagou, né, gente? Aí já não tem como fazer. Já não tem o que fazer. Então... E outra coisa. Quando você vai ficar de pé, mano. Você já tem que ficar de pé socando. Senão ele te pega, cara. Ah, não pegou, não pegou, não pegou. Acontece, né, galera? Eu posso morrer algumas vezes aqui. Mas... Olha isso, velho. Ele me pegou, velho. Que isso. Apelão, hein? Eu não consegui nem dar o The World, velho. Pera aí. Vamos lá. Porque aí a gente vai tirando o stand dele, né? Chega perto dele e vai fazendo a boa. Não pode dar tempinho pra esse cara. Isso porque eu tô deixando de usar umas skills aqui do Star Platinum, provavelmente, né? Então vamos lá, mano. Vou ficar só repetindo isso aqui. O tempo inteiro. Ah, não, velho. É porque às vezes o jogo laga. Aí ele me complica. É o próprio jogo que laga, mano. Eu não tenho o que fazer. O ping é muito alto. Ah, já chega, né, Gil? Ah, lag, mano. Não respeita, mano. Mas tá indo, tá indo, galera. Tá indo. Terceira vez que eu morro, eu acho. É a verdade. Não minto. Mas, mano, bem tranquilo, cara. Às vezes acontece de ele contra-atacar. Ah, isso é normal. E quando ele contra-ataca, é a metade da vida que vai pro Beleleu, né? Por isso que é tão difícil derrotar ele, né? Então, esse esqueminha aqui é uma mão na roda, cara. O Star Platinum, pelo menos. Eu não sei como que faz com outros stands, né? O Star Platinum dá pra combar muito, velho. Ah, que isso, mano? Não pegou como. Que isso, Gil? Peguei, peguei. Se eu não derrotar ele agora, não derroto mais nunca, velho. Eu dei um barragem aqui até pra dar uma acelerada no processo aqui, né? Por mais que eu leve um ataque logo em seguido. Nossa, 0.6 de vida eu fiquei, mano. Olha isso. Mano, fiquei com 3.6 de vida agora. Realmente uma situação bem complicada, né, mano? Já, já ele me acerta uma aqui. Ah, me acertou. Acho que eu tenho mais 6 minutos pra derrotar ele, mas eu consigo nesses 6 minutos, cara. Não tem como, cara. Já pegamos o jeito aqui, né? Agora é só executar aqui. E no último barragem eu quero... Quero dar um último barragem nele pra completar tudo, cara. Agora saí um pouquinho de perto. Zawarudo. Meu Deus, cara. Toma. Então vamos. Tenho pouquíssimo tempo pra derrotar ele, cara. Vamos lá. Temos pouco tempo, cara. Não, mentira. 5 minutos é muito tempo pra tirar 200 de vida dele aqui. Vamos conseguir com folga, na verdade. A gente vai tirando aqui, vai tirando. Quando ele menos percebe, já tá tomando. Ele realmente é muito forte, né, galera? Tem que dar muito dano, cara. É um negócio bem difícil. O time stop tá voltando também. Vai dar pra dar um pouquinho mais de dano agora. Ó, time stop voltou. Ele vai me dar um dano ainda, desgramado. Eita, ele devolveu a barragem. Agora só eu devolvo aqui, ó. Volto pra cima. Pego ele. Então, beleza. Vamos conseguir derrotar ele aqui. Bem tranquilamente. Na verdade, não teve dificuldade. Mas teve trabalho, né? Porque é muito tempo batendo no cara, velho. Dá até pena do Dio. Coitado do Dio, gente. Olha a pena que eu tenho do Dio. Olha a pena que eu tenho do Dio. Porque eu já apanhei pra esse cara. Não é brincadeira, bicho. Então, vamos terminar de barragem? Ah, mano. Seria legal se tivessem morrido os dois juntos, cara. Ia ser bem louco, velho. Então, vamos chegar só dando um barragem nele? Não, esse aqui. Agora o barragem. Ih, cadê o barragem? Ih, o barragem não quer funcionar, não, velho. O que tá acontecendo? O barragem não quer funcionar, velho. Então, vamos acabar assim mesmo. Detonado, Dio. Toma, velho. Foi de base. Guiamos alguma coisa? Dio Hair. Guiamos um Dio Hair. E agora? O que a gente faz com esse Dio Hair, hein? É minha grande dúvida, meu querido. Então, eu acho que a gente fala com ele aqui, né? É com esse cara aqui? É, você pode... Ah, aqui, ó. Cabelo, não sei o quê. E agora? E aí, mano? A gente pode usar o Dio Hair? Não entendi, cara. Qual que foi desse Dio Hair aqui? A gente tem que falar com alguém, mano? Hum? Ah, Shiny. Cogumelo Shiny, velho. Pera aí, mano. O meu Star Platinum já é Shiny. Então, pera aí, cara. Vamos trocar aqui. Vamos ver um Stand que dá pra gente colocar um Shiny bem legalzinho aqui. Ah, não, mano. Acho que eu vou querer pegar o The World. Eu vou querer pegar o The World. Deixa eu guardar o meu Star Platinum lindão aqui. Com certeza eu vou querer o The World do Dio, obviamente, né? Tomara que meu... É, o Cogumelo não some, né? Maravilha. Isso é um jogo lindo, maravilhoso. Que seus itens não somem quando você reseta, velho. Isso é muito bom, velho. Então, vamos remover isso aqui. Então, ele falou. Não tem mais como reverter. Você vai perder o seu Stand. Ô, com prazer, cara. E agora, já que a gente tem um montão de flecha, a gente vai tentar tirar um The World. E vamos usar esse Mushroom Shiny, mano. Opa, opa. Doppio. Cara, tinha que pegar um sapinho, né? Ou a gente tem que derrotar o próprio Doppio, né? O Doppio não apareceu mais. Eu não sei se ele spawna de uma em uma hora, mano. Ele não apareceu mais, cara. Ou ele tem chance de spawnar no server. Não sei, né? Eu não vou ficar com esses braços de King Krims, obviamente, né? Vamos aqui espetar mais uma flecha. Ah, meu Cogumelo Shiny continua lá, né, velho? E deve ter um monte de flecha pelo mapa spawnado aí também, ó. Tem uma aqui, ó, que eu já tô vendo daqui, né? Não sei se vocês estão vendo, velho, ó. Agora eu tô com o olho de gavião, cara. Não sei se vocês não tá ligado. Eu tô conseguindo ver todas as flechas no mapa spawnado. De tanto que eu tô jogando aqui agora. Então... Não, não. Você não, você... Nossa, mano. Esse Stand é muito bonito, velho. Sério. Cara, você olha, mano. Você não fala que isso aqui é Roblox, velho. Porém, não é você que eu quero. Então, vamos mudar aqui. Ah, eu vou ter que pegar aquela flecha ali, né? Ah, de novo, cara. Eu não quero só seus braços. Vou pegar essa flecha aqui, mano. Opa! É você mesmo, meu querido. Cara, esse é o Stand mais lindo da terra. Sério, eu sou muito fã desse Stand aqui. Vamos pegar aqui o Shiny. Cogumelo Shiny. Tem 25% de chance de virar um Shiny, mano. Cara, tem que ser uma chance pequena dessa, velho. Podia ser 50, pelo menos, mano. 25, mano. Eu vou ter que ter sorte, mano. Não acredito. Será que é com a Game Pass? Ah, ele tá falando que não importa se você tem 2x de Game Pass, esse cogumelo é 25% de chance. Não importa se você tem aquela Game Pass de dobrar o Shiny, né? Que nem tem aqui. E eu tenho, né? Inclusive, quando eu gravei esse jogo há muito tempo atrás, eu comprei essa Game Pass de Shiny. Tá bem aqui na loja, né? Eu já tinha jogado esse jogo logo na primeira versão dele, lá. Então, tá aqui, ó. 2x Shiny é o que eu tenho, né, velho? E agora eu preciso comprar esses Eardly Assess. Ah, esse aqui que é pra pegar a Killer Queen, né? Pra gente conseguir ter a Killer Queen embaixo de The Dust, provavelmente, né? Então, depois eu vou comprar isso aqui. Vai ser um próximo conteúdo pra vocês. Então, vamos lá. Cara, eu queria ver um Zawarudo muito bonito. Então, mano, tem que ter sorte, cara. Isso é bad? E aí, tem ou não tem? Ah, não deu, velho. Não deu! Ah, não acredito, mano. Tem que ficar 20 minutos derrotando o Jill pra ter 25% de chance de ter um Shiny. Cara, que azar, velho. Como se, ó, pra vocês que gostam de ver Skin Shiny, né? Eu tenho um que o cogumelo deu certo os 25%, né? Então, acho que eu tava devendo aí a sorte, né, velho? Então, olha o que eu consegui aqui, mano, da outra vez. Esse aqui, mano, olha que lindo, velho. Ele é tudo cinza, mano. Ele é perfeito. Ele é platinado, cara. Nossa, cara. Perfeito, mano. Sério. Cadê? Ele não tem barragem, esse gramado? Então? Então, ele... O Star Platinum também, né? É um stand que funciona pra derrotar o Jill muito bem. Deixa eu pegar um carinha aqui, por exemplo. Ó. Ele faz a mesma coisa. Mas esse aqui é com uma mão só? É isso mesmo? Que isso, mano. Que ignorância. Então é isso, galera. Essa foi a guerra contra o Jill. Os StarCode show quando for comprar Robux. Vocês me ajudam muito e vocês não perdem nada com isso. Tem dois links na descrição, o grupo do Roblox e o grupo do Discord. Grupo do Roblox, cinco Robux, cada roupinha, mano. Tá baratinho, velho. Aproveita pra se inscrever no canal e ativa o sininho se você quer continuar acompanhando o conteúdo aqui do canal. E deixa aí no comentário que jogo ou que assunto ou que título, que tema que você quer aí que eu traga de conteúdo, mano. Eu sempre tô lendo os comentários, então é importante vocês comentarem aí embaixo. E por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.